Olá, estamos começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra. Muito obrigado para você que nos acompanha pelo canal 15 da NET. E o Central do Esporte desta terça-feira vai falar de futebol americano, porque tem uma equipe aqui em Santa Maria que você já sabe o nome, e que está nada mais nada menos do que 11 partidas invicto nesta temporada 2017. Se pegar a temporada 2016, esse número sobe para 13 jogos sem perder. Eu vou começar, e claro, a gente também vai falar no Central do Esporte de hoje sobre o estadual de futsal Série Bronze. As duas representantes e equipes de Santa Maria na competição estrearam na segunda fase. Começo pelo meu lado direito, o seu lado esquerdo aí do televisor. Professor Gilson Fibber, seja mais uma vez muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo? Agnes Barriles, de novo conosco? De novo. Vamos lá, né? Vamos falar de futsal, vamos falar de futebol americano. Futebol feminino também. Exatamente, olha aí, muito bem lembrado. E futebol americano, a nossa referência aqui em Santa Maria é o Santa Maria Soldiers. A gente tem hoje três convidados, professor Gilson Fibber e Agnes. Eu não tinha que ver esses caras aí, hein? Eu muito menos. Eu com esse meu físico aqui, olha, nem com o João lá. Nem com o João dá para enfrentar. Os caras já são os reis do futebol americano, até o Paraná, ele diz que... Eles é que mandam. Já pensou, Agnes? Não dá para enfrentar esses caras aí, né? Eu estou falando do Leonardo. Seja muito bem-vindo, Leonardo, é o Central do Esporte. Obrigado, prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Estamos falando também com o Jean Felipe Ibaldo. Seja bem-vindo, Jean. Boa tarde, obrigado pelo espaço aí, pela divulgação do futebol americano. Perfeito. E o João Blat, mais uma vez aqui no estúdio do Central do Esporte. Retornando, né? Ele gostou. Ele gostou. Ele gostou de dar a entrevista. Tudo bom, João? Tudo bem, tudo boa tarde. Mais uma vez agradecer pelo espaço que a reunião sempre dá para a gente. Legal. O João, que... É fisioterapeuta. É. Há duas semanas, é isso? Formado aqui pela base. Formado pelo Centro Universitário Franciscano, além de jogador de futebol americano, agora mais um fisioterapeuta no mercado. Parabéns, João. Valeu, muito obrigado. Bastante sucesso pra você. Mas vamos falar de futebol americano, que é o que interessa, e vocês estão a 13 jogos sem perder, se nós somarmos as duas partidas de 2016 e as 11 partidas de 2017, e já com duas rodadas de antecedência nesta primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, classificados para a segunda fase, que é uma segunda fase com semifinais, né? Até eu bati um papo com o Jean antes de começar o programa. Claro que os resultados sempre são o mais importante. Agora, conversando, batendo um papo com o Jean e descobrir a logística que vocês tiveram para jogar em Curitiba, para enfrentar uma das equipes fortes dessa competição e conseguir, professor Gilson e Agnes, o resultado, eu fiquei mais impressionado ainda. Vocês saíram de Santa Maria 11 da noite de sexta-feira, viajaram praticamente toda manhã e toda tarde de sábado, descansaram na noite de sábado, jogaram na manhã de domingo e venceram. Nos últimos segundos, é verdade, mas venceram a equipe. De onde que o Santa Maria Soldiers tira força física e também preparo psicológico para conseguir resultados assim? Começa com aquele que é praticamente da casa, o João Blat. Zé, é o seguinte, é que é uma população que a gente já vem tendo desde o ano passado, mentalizando todo esse processo que a gente ia viver por esse ano, de jogar a principal competição do futebol americano no Brasil. Então, psicologicamente, a gente já vinha preparado para enfrentar jogos que seriam difíceis como esse, como esse foi, parece toda essa questão de logística. E a nossa preparação foi pensada já há muito tempo, focando nesse tipo de jogo. E, graças a Deus, é tudo certo, né? A gente... É um investimento em tempo que a gente faz, de largar tudo que a gente tem aqui para sair na sexta-feira. A gente tem que mudar todo o nosso cronograma de trabalho, de estudo. Mas, quando a gente joga um jogo desse, como para mim foi o jogo mais difícil que eu já joguei em todo o tempo que eu jogo futebol americano, é muito recompensador a gente chegar lá e voltar com essa vitória, né? Então, seria muito triste para a gente fazer todo esse caminho de volta pensando em uma derrota, mas, graças a Deus, tudo se encaminhou lá e a gente conseguiu voltar com essa classificação garantida. É por aí, Gianni? É por aí, é por aí. A gente tem um trabalho excepcional da diretoria, né? Com toda essa questão logística, o incremento que teve nesse ano, né? Com preparação psicológica, nutricional, né? E o que a gente viveu lá nesse domingo foi a essência do futebol americano, né? É um jogo num campo pesado, uma equipe muito difícil. Desde que o time se reestruturou lá, a partir de 2014, 2015, a gente sonhava em voltar a jogar contra os grandes e o Paraná HP não à toa desbancou o Curitiba Crocodiles no Paraná. Há dois anos é campeão paranaense e é uma das equipes favoritas da nossa conferência. E a gente chegar lá e conseguir desbancar eles dentro da casa deles é o que a gente pode imaginar de essência do futebol americano para nós. Sim. Se tinha o bicampeão paranaense, eles tinham de enfrentar o tetracampeão gaúcho. É bem isso que o Gianni e o João falaram? É, com certeza, né? Hoje, a gente, graças a Deus, estamos respeitados na região sul e com certeza em todo o Brasil. Não é à toa que a gente vem em dois anos consecutivos campeões gaúchos. A gente vem trabalhando forte para isso e conquistando espaço em todo o Brasil. A equipe deles era forte, com certeza, mas tem uma coisa que a gente sempre fala, o nosso time é família. E a gente é muito unido. A gente chegou lá, mostramos para ele que a gente é unido, forte e podemos combater qualquer time do Brasil hoje em dia. Impressionante. Estou impressionado com o vigor físico e com a possibilidade de... Eu queria saber qual a expectativa para o próximo jogo, que é um jogo... Vocês já estão classificados, mas vai ser um jogo duro aqui no Presidente Vargas contra o T-Rex, que é o melhor time do ranking nacional, vocês são os segundos, e o atual campeão do brasileiro. Com certeza o T-Rex é a equipe muito respeitada, os atletas são muito disciplinados, eles jogam limpo, é uma equipe a ser respeitada e a ser batida, né? Hoje o nosso foco é totalmente neles, a gente está trabalhando para isso, para dar um espetáculo. Quem for o Presidente Vargas dia 2 não vai se arrepender, vai ser um grande jogo do futebol americano. E é isso, a gente vai com tudo para cima deles, mas tem que respeitar, os caras são... Eles merecem o respeito que tem. Professor Gilson. Não, até deixaria o Jean e o João também falarem a respeito desse duelo aí contra o T-Rex, que é muita expectativa em cima desse confronto, né? São as duas equipes invictas aí na chave, né? O T-Rex bicampeão brasileiro, o Soldiers bicampeão gaúcho, está fazendo uma campanha belíssima aí no Campeonato Brasileiro. Como é que vocês estão tratando já desse jogo? É, o jogo eu acho que mais esperado por todo mundo, não só para quem joga, mas acho que para toda a comunidade do time americano brasileiro, acho que desde que a gente confirmou a nossa vaga na Elite ano passado, que a gente sabia que a gente ia cair na mesma conferência do T-Rex, a gente já tinha a expectativa desse jogo e tudo veio se encaminhando para que a gente tivesse esse cenário agora, né? De ter as duas melhores equipes, as duas únicas invictas do grupo, as duas melhores ranqueadas dentro do país inteiro e que tem feito boas apresentações. Então eu acho que vai ser um espetáculo completo, né? Vai ser um jogo com um alto nível técnico, onde os dois times estudam muito o que os seus adversários têm a fazer. Então, como o Leonardo falou, quem for lá no presidente do dia 2 com certeza não vai se arrepender. Para nós, eu acredito que vai ser um evento até maior do que a final do Campeonato Gaúcho, por ter todo esse clima do jogo envolvido, para nós já vai ser uma antecipação do que pode ser um jogo também lá dos playoffs um pouco mais à frente, né? Então vai ser geralmente o jogo que vai definir quem que vai ser basicamente o campeão dessa conferência. É por aí, chefe? É por aí sim, a gente vem vivendo dois anos de sonho, praticamente, e a gente vem encarando cada partida como a partida mais importante da história do time, uma atrás da outra, sabe? E o Timborrex hoje é o que o Curitiba Crocodiles foi para muitos de nós que começaram a jogar futebol americano, vendo uma equipe multicampeã, duas vezes campeã brasileira, sete vezes campeã paranaense, e o Timborrex... Oi? Catarinense. Não, o Croco é paranaense. Ah, desculpa, você está falando do Timborrex. O Leonardo está cansado, o Leonardo está cansado, é a viagem, é o resultado, é o desempenho na temporada, está perdoado, o Leonardo está perdoado. E o Timborrex é nessa mesma sequência, né? É um time que se estruturou, é um time que conseguiu engarear jogadores e hoje é a referência do futebol americano no Brasil, né? E a gente vai para esse jogo para mostrar que a gente não é o patinho feio do grupo, sabe? A gente mereceu subir para a elite do futebol americano e vai ganhar esse jogo o time que estudar melhor o adversário, sabe? Da mesma forma que a gente começou a encarar desde o gigantebol, que a gente tinha necessidade de estudar, mesmo sendo talvez um time fisicamente ou tecnicamente não do mesmo nível que o adversário, mas a gente tem a capacidade de superação e a dedicação, estudo. A gente tem uma comissão técnica excepcional e atletas com força e vontade de mostrar cada de um seu valor. Eu queria voltar, Rogério, no lance que definiu o jogo do domingo, né? E o João foi um dos participantes diretos. Pensava exatamente nisso agora também, muito legal, bem lembrado. Gostaria que ele relatasse, assim, porque foi a menos de 40 segundos do fim do jogo, eu vi algumas fotos, né? O gramado impraticável, assim, né? Se fosse polo aquático ainda daria, né? Mas pra futebol, futebol americano, olha... É, foi uma situação bem complicada, né? O jogo foi se desenhando, assim, pra esse caminho. Durante o jogo a gente conversava, assim, na side line lá. Olha, pode ser decidido num fio de gol. Porque a gente via que o jogo, nenhum dos times estava entrando, as defesas foram muito bem as duas no jogo. Prevaleceram sobre os ataques. Então a gente sabia que podia ser, em um lance, podia ser o decidido resultado da partida, né? E aí, no finalzinho do jogo, o tempo começou a abrir um pouquinho, o campo começou a secar um pouquinho, o nosso taque conseguiu abrir um pouquinho mais o nosso leque de jogadas, sair um pouquinho só do jogo corrido, a gente conseguiu encaixar alguns passes, conseguiu avançar dentro do campo e ficou numa posição confortável pra gente mandar o nosso time de especialistas em campo e fazer esse chute, né? Então era uma missão muito, muito complicada. Digo pros três, digamos que são os pilares desse time de especialistas, que seria o long snap, que é o cara que joga a bola pra trás, pra mim, pro holder, que é o cara que segura a bola, e pro kicker, que era o Fabrício Santana, que devia chutar a bola. Mas também pra esses caras grandes que estavam lá na linha segurando o time deles, que tava com muita vontade de bloquear aquele chute pra permanecer vivo na partida. Mas acho que devido ao nosso ritmo de treinamento, e pra gente encarar com seriedade toda essa questão, porque a gente chegou no campo e a gente falou assim, olha, hoje vai ser um dia que vai ser difícil chutar, porque era muita água, o campo sujo, mas a gente sempre se prepara pra esse tipo de situação também. Então a gente treinou o chute antes do jogo, que olha, mas dá, se a gente forçar um pouquinho dá, e a situação se encaminhou e a gente conseguiu ir a campo, cumprir o nosso papel lá e trazer, botar os três pontos no placar e vir com a vitória. Olha só que legal esse resgate do João. Eu quero aproveitar, tem um desenho no braço direito aqui do Leonardo, olha só, o Vinícius Pimentel vai pegar o detalhe lá. Explica pra nós essa tatuagem aí, Leonardo. Essa tatuagem aqui, quando a gente foi pro Gigante Ball, que foi a final do Campeonato Gaújo de 2016 no Beira-Rio, quando a gente estava pra entrar em campo, eu e um colega a gente fez uma promessa, que se a gente fosse campeão eu iria tatuar o meu número. E como a gente saiu campeão, eu não ia tatuar só um número, né? Então eu resolvi fazer uma homenagem ao futebol americano, porque hoje eu gosto muito mesmo, não importa o dia que eu parar de jogar, eu vou ter sempre essa recordação de que a gente foi campeão em 2016. Levanta um pouco aqui o ar de braço lá, mostrando lá pro Vinícius lá, aí ó. Então a gente foi campeão em 2016 e essa tatuagem foi em homenagem a isso, com o capacete e a bola junto. Ah, esse desempenho em 2016. O Jean tá bem. É, não é só o Leonardo que tem, né? Olha só, o Jean tem na perna esquerda aí, Jean, explica pra gente a tua tatuagem aí agora. A minha tatuagem é que, se der pra enxergar, ela é como se fosse a pele rasgada, né? Que o Soldier está dentro de mim, né? Certa vez uma rede social pedindo pra descrever o que era o futebol americano pra gente em três palavras, né? E eu, com a maior convicção talvez, que eu tive em relação ao esporte, eu coloquei que mudou minha vida, né? E isso aqui é a minha segunda família, minha pele, esses caras que estão aqui do meu lado são meus irmãos. São irmãos mesmo, é uma família. Me permita a descontração, João, você também tem, mas um lugar que não pode mostrar isso, João, não tem. É isso? Não, não, não. É isso? Não, o João não quer mostrar, na verdade, porque ele não tem, não é? Porque ele tem no lugar em que não possa. Legal, legal. O que chama atenção é essa voz que vem do coração, sabe? O depoimento deles que vem do coração não é aquele depoimento assim, ah, nós somos bicampeões gaúchos, vamos atropelar todo mundo. Não, é, sabe? É o sentimento, aquela coisa de botar o coração aí no campo, no capacete, enfim, e lutar, lutar pelo objetivo que é a vitória. Então, é, eu não me canso de repetir, é um case a ser estudado. De sucesso em Santa Maria. A questão também da distância, né, Agnes, por exemplo, eles não determinam um limite, ah, vai jogar em Curitiba, vai ser difícil, ah, lá a gente pode entrar mais frouxo e tal. Muito pelo contrário, né, Agnes? E eu queria saber uma coisa, de onde veio essa paixão pelo futebol americano? Como vocês começaram a jogar? Caiu, foi por culpa dele, Léo. O João, a gente se dá desde a época, ele é o clube, não sei se vocês já ouviram falar. Então, ele era do Léo Clube de Três de Maio, Santo Augusto, e eu, de Alegrete, a gente se conheceu, viramos amigos, e quando eu vim morar em Santa Maria, que eu sou natural de Alegrete, ele disse que estava participando do time, e disse, ô, cara, que é grandinho, não sei o que, Léo. Cresceu um pouco, né? E cheguei lá, e, cara, simplesmente, me apaixonei, sabe? Sempre, desde pequeno assim, eu sempre tive vontade de conhecer o esporte, vendo filmes de americanos, mas nunca imaginei que tinha no Brasil, até o João me ia falar. E eu fui e comecei, e estamos aí até hoje, né? Já faz quatro anos, ó. Sim, assim que se deu essa paixão e a tua, Jean. Eu conheci o esporte em 2009, como a maioria do pessoal, acredito, que começa a acompanhar, vendo a NFL, né? E um determinado dia eu cheguei numa casa de artigos esportivos aqui de Santa Maria, vi uma bola, pensei em comprar, comecei a brincar, e um belo dia eu postei uma foto numa rede social colocando eu com a bola do futebol americano e uma conhecida minha, que era a namorada do Ademilson, que era o antigo coach do time, me perguntou se eu gostava do esporte e falou que tinha um time em Santa Maria, até então eu não conhecia. E depois, um ex-atleta do Santa Maria Soul, disse que era o Bidu, né? Esse sim começou todos os dias a me convidar pra ir, né? Porque eu tinha o porte físico pra uma determinada posição, e só que na época que ele começou a falar comigo eu tava fazendo pós-graduação, e depois disso eu ainda fiz uma cirurgia corretiva da visão, e quando eu recuperei eu participei da primeira seletiva que o time fez em 2012. Foi aprovado? Foi aprovado na primeira seletiva do time, e tô aí, desde, desde então. Que legal. Eu fiz a brincadeira da tatuagem com o João, mas eu quero dizer que o estúdio do Central do Esporte também tá tatuado, né? Com o Santa Maria Soul, já está aqui, ó. O Vinícius Pimentel, o Manuel Vicente, vamos lá, aqui tá a nossa tatuagem, ó. Se eles têm a tatuagem lá no braço, na perna, a nossa tatuagem do Central do Esporte está aqui, ó. Todos os programas, tá aqui a nossa tatuagem do Santa Maria Soul, já está aqui pra mostrar pro pessoal. Parece-me que é o Fernando Gross, assim, né? Olha aí, ó, Fernando Gross. É o Fernando Gross, né? Legal, que bacana, show, cara. Professor Gilson. Não, é interessante as histórias, né, que são relatadas, então, a cada ano os Souljers se renovam, se renovam pra melhor, né? Não sei se vai ir adiante no Campeonato Brasileiro, eu creio que sim, mas as histórias vão se renovando, né? E hoje, assim, o Souljers é a principal representação esportiva da cidade, matéria até de títulos, de sucesso, né? Esse case aí. E pra mostrar que eles não são donos só do campinho, ou seja, só do Campeonato Estadual, ontem a Agnes fazia um levantamento das partidas, Agnes, né? Pela internet, a gente até conversava um pouco na produção do Central do Esporte de hoje, e lá apareciam, ó, por exemplo, venceram 22 a 0 o Juventude, professor Gilson e Agnes, 32 a 12, a Agnes descobriu também que eles venceram o Brown Spiders, né, que foi a segunda partida pelo Campeonato Brasileiro, depois contra o Curitiba Crocodilos, 31 a 21, e agora o mais recente contra o Paraná HP, 3 a 0, o placar, digamos, menos elástico, né, o que dá um total, professor Gilson e Agnes, e acredito que eles já devam ter lá nas estatísticas deles, quatro vitórias, são 91 pontos a favor e 21 pontos contra, né? Só pra gente ter uma ideia, o 3 a 0 aplicado lá no Paraná, seria o quê? Seria aquele 1 a 0 bem apertado no futebol tradicional que a gente conhece, ou o meio a 0 que dizem? Um gol de pênalti. Um gol de pênalti, seria mais ou menos isso. Agora, 31 a 21, o que seria no futebol americano se comparássemos ao futebol tradicional? Ó, seria um jogo um pouquinho mais equilibrado, seria acho que um jogo de 5 a 3, mais ou menos. Em torno disso. Agora, 35 a 12 já é aquela goleada, né? Um pouquinho maior, acho. 3 a 0, um 4 a 0 no futebol. E 22 a 0, então, além de ser um placar elástico, foi contra o Juventude, que eu acho que eles não querem ver vocês de jeito nenhum. De jeito nenhum, eles querem enxergar esse pessoal aí. E esse duelo agora contra o Timbal Rex define o primeiro colocado da chave, né? Qual é a vantagem a partir daí? É, provavelmente vai ser o que vai definir, né? Porque são os únicos invictos até agora, né? Sim. Então, olha, vai ser um jogo bem pegado mesmo. Tipo, pra gente é o jogo com certeza mais aguardado. E acredito que agora pra eles também. Eles estavam lá vendo esse nosso jogo em loco lá no Paraná, porque eles jogaram à tarde contra o Curitiba Brian Spiders lá no mesmo campo que a gente jogou. Então ainda já puderam estudar um pouquinho a gente, um pouquinho mais de perto, né? A gente ainda não teve a oportunidade de ficar lá pra acompanhar o jogo deles. Que era uma viagem longa até a volta pra casa. Mas, com certeza, tipo, eu acredito que a gente pode dizer, como jogadores nossos já falaram em entrevistas lá no campo mesmo, que a gente não tem medo de ninguém. Hoje a gente tem um time que mostrou a que veio. A gente já construiu o nosso respeito, já conquistou o respeito dos nossos adversários. E acredito que o Team Borrex, por ser a equipe que é, por ser... Se é o time que é visto por todo mundo, é porque a gente sabe o trabalho deles e da maneira como eles respeitam os adversários que eles têm. Então, com certeza, aqui não vai ser diferente. Tem uma galera que não consegue acompanhar todos os jogos de vocês. Essa fase agora são as conferências regionais. E eu queria saber como que é a próxima fase. O campeão de cada conferência, como que funciona? É, tem as primeiras semifinais regionais. O nosso grupo tem sete times que classificam quatro. Então, joga o primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro, com o mando de campo do primeiro e do segundo. E, a partir daí, se forma a final da Conferência Sul. Aí o campeão da Conferência Sul, após enfrentar o campeão da, se não me engano, da Conferência Sudeste. E aí também, esses mandos desses jogos das finais, entre os campeões das conferências, já tem locais pré-definidos por regulamento quando vai ter um rodízio. Se não me engano, nesse ano, o mando de campo é da Conferência Sul. Se não me engano, não me falha a memória. Eu acho que é. Eu dei uma olhada. E aí, lá pra frente, ainda mais o caminho é bem longo. Então, você quer dizer pra gente, João, que a tendência é que o Santa Maria Soldiers, já classificado para as semifinais da Conferência Sul, daqui a pouco consiga a classificação para as semifinais do Campeonato Brasileiro. E não só isso, mas descida a vaga pra final em Santa Maria. É isso? É, um caminho bem longo. A princípio, a gente tem que primeiro confirmar... Até porque, na teoria, pode dar de novo um confronto Soldiers e T-Rex, a final da conferência. Pode ser que aconteça. Se tudo se encaminhar da maneira que está saindo até agora, provavelmente os dois times vão ser primeiro e segundo colocado do grupo. Não sabemos a ordem, vai depender desse nosso jogo. E aí, nós dois jogando em casa, tem uma, óbvio, aquela vantagem do fator casa, se os dois times ganharem, a gente se enfrenta de novo na final da conferência. E aí, o mando de campo ainda é uma incógnita. Eu acho que vem decisão e vem decisão forte, Agnes e professor Gilson, pra Santa Maria envolvendo futebol americano, né? Futebol americano, eu acho que vem por aí. Disputa bem acirrada, né? É o que a gente espera. Bom, eles têm o Timbor Rex, né? O T-Rex. E depois tem lá na última rodada o São José Estepôs, que também é de Santa Catarina, né? E daqui a pouco... Vocês pensam em daqui a pouco fazer como algumas equipes do futebol brasileiro fazem, de poupar atletas nessa última partida, já que estão classificados e tal? Não, não. Se fosse o Tantal... Acho que não muito, até porque a gente nem tem tanto atleta pra colocar, assim, se fosse colocar um time em reserva em câmbio, nem tem tanto atleta. Sim, futebol americano não tem disso, então, Jean, de poupar atleta? Não, não tem, porque a gente parte do pressuposto que a gente não pode... A gente tem que sempre... Não é nem a questão tanto de respeitar só o adversário, sabe? Mas é respeitar o esporte que a gente pratica, né? E da mesma forma como a gente sabe que a gente vai enfrentar um adversário muito forte agora, dia 2, que é o Rex, e que se a gente perder também não vai ter nenhuma terra arrasada, a gente vai seguida e cabeça erguida, e a gente vai pra São José querendo ganhar do Estepôs também, a gente tem que respeitar o esporte que a gente pratica. E o jeito da gente fazer isso é colocar sempre a nossa força máxima, não importa se for contra um time que está recém se estruturando aqui no Rio Grande do Sul, não importa se vai ser contra o Rex, contra o Estepôs, contra o Croco, ou quem sabe lá na frente um Sada Cruzeiro, não importa. A gente tem que ir com força máxima e não tirar o pé do acelerador jamais, assim. É o jeito da gente respeitar o nosso adversário e o esporte que a gente escolheu praticar. Sim, você nasceu aqui em Santa Maria? De família santanense, mas eu sou o único daqui de Santa Maria. Que nasceu em Santa Maria, mas a tua família veio de Santana do Livramento. O time está reforçado com a fronteira. Exato, eu ia falar isso. O Alegrete e o Santana do Livramento. Tem um rapaz aqui, outro de Santana do Livramento, Alegrete e o João de Santo Augusto, próximo de Juiz, Cruzal, aquela região ali. Olha só, até as cidades do Rio Grande do Sul acabam sendo contempladas. É coisa muito bonita, o Santa Maria só. É, mas o nosso time, acho que até por Santa Maria, se não é uma cidade bem central, a gente agrega gente de várias partes do estado. Sim. A gente tem muita gente aqui da região central, pessoal lá um pouquinho além de Santa Cruz, região noroeste, fronteira, é bem diversificado. Será que não está aí o grande segredo então, João, do Santa Maria Soldiers, de juntar atletas de várias cidades, de cada um querer trazer um pouquinho da característica da sua cidade, da tradição ou daquilo que aprendeu na sua cidade, na escola, lá com o esporte. E aí você pega e une tudo isso, nem vou dizer junta, une tudo isso e dá o resultado que acaba dando aí para o Santo Augusto. Talvez o Santa Maria, a parte interessante é que ela nos possibilita isso por ser essa cidade universitária. Então a gente em Santa Maria está sempre recebendo novas pessoas a cada metade do ano e com isso a gente sempre acaba recebendo novos jogadores, que sempre acaba ingressando no time através das seletivas. Então para nós isso é uma fonte de alta renovação, muito interessante. A gente às vezes sofria um pouco porque o pessoal se formava e às vezes ia embora e o time ficava carente e precisava buscar novos jogadores e iniciar todo um processo novamente. Mas agora a gente conseguiu manter uma base, agregar jogadores de fora e está dando muito certo. Sim. Eu vi que o Jean, o professor Gilson, trouxe o capacete. Eu até vou pegar ele aqui para a gente mostrar um pouquinho. Não sei se eu vou conseguir segurar com uma mão só. É pesado. Olha aqui. Olha o tamanho do capacete aqui. Ele estava me dizendo que todas essas marcas aqui, e o Vinícius vai de repente conseguir fazer um detalhezinho para a gente, Vinícius. Vinícius Pimentel, aproximou, tem umas marcas aqui, umas ranhuras. Isso aqui são dos choques lá, das batidas, professor Gilson. Segura um pouco aí, professor, para ver o peso desse capacete. Rapaz do céu. Olha aí, o Jean me falava nos bastidores aqui da TV Unifra que dá para fazer até um risoto aí dentro. É um risoto que dá para fazer. E não dói a cabeça? Não, não dói. Na hora do choque, ele protege mesmo? Protege, protege. Isso até foi uma lição que eu tive lá nos meus primeiros trens aí em 2012, né? Que a gente tem essa visão lá que entra, de que a gente vai acabar se machucando. E quando tu toma a primeira pancada, assim, até por inexperiência, e tu vê que o equipamento dá conta, aí a gente começa a confiar no equipamento, né? E ele é... nem todo mundo é assim, né? É que eu sou um atleta da linha ofensiva, então tem muito contato com o pessoal da linha defensiva ali, né? Que é aquele embate ali, ou protegendo o quarterback, tentando abrir os espaços para as corridas, né? Enfrentando normalmente o pessoal do tamanho aqui do Chaves, que é o pessoal da linha defensiva, então é praticamente inevitável o contato até com o capacete, né? Mas tem o pessoal aí que toma menos contato e o capacete mais bonitinho mais. Ah, é isso, João? É um indireta para ti aí, João? É, não, para mim, às vezes, ainda tem um pouquinho, óbvio que muito menos isso aí, mas principalmente os quarterbacks, graças ao trabalho do Jean, é uma posição que o capacete é intacto. É quase intacto. Começa a temporada, termina a temporada, basicamente da mesma maneira. Não tem nenhum arranhão, não tem nada. Agnes, professor Gilson. Eu queria saber como funciona para entrar no time. Se tem uma seletiva, como que é? A gente fala, sempre tem uma seletiva, né? Que geralmente a gente faz uma por ano. No final de cada ano, assim, a gente faz vários, como é que pode chamar, vários drives, né? Vários testes, né? Testes, testes físicos, várias posições de força, velocidade, agilidade. E é agora, nesse período do ano, mais para o final do ano? É sempre para o final do ano. Final do ano. A gente costumava fazer dois antes, na metade do ano e no final do ano. Só que agora, com o calendário, nos últimos anos, apertou bastante para a gente. Agora a gente jogou a final do Campeonato Gaúcho num final de semana e no outro final de semana já tinha o primeiro jogo do brasileiro. Então a gente não teve tempo de fazer uma seletiva na metade do ano, como a gente fazia anteriormente. Possivelmente, no final do ano, saia mais uma, que é sempre uma maneira que a gente tem de renovar o nosso elenco, e fortificar o nosso elenco para o próximo ano. A gente não consegue trabalhar com datas ainda, porque está um pouquinho longe. A gente depende de ver tudo que vai se caminhar para a gente esse ano, até onde que vai a nossa participação. Esperamos que até dezembro a gente esteja com o calendário bem cheio, mas possivelmente seja lá mais para o próximo período do ano. Novembro, dezembro vai ser onde a gente vai conseguir fazer mais uma seletiva. Não só vocês, mas nós três aqui, toda a TV Unifra. Acredito que toda a Santa Maria espera, João, que vocês consigam ir até o final da temporada. Agradecer mais uma vez a participação do Santa Maria Soldiers, professor Gilson Agnes, aqui no Central do Esporte. Lembrar então que tem dia 2 de setembro, duas da tarde, estádio Presidente Vargas, Santa Maria Soldiers e T-Rex, ou Timboa Rex, lá de Santa Catarina. Esse aí, para mim, até agora é o jogo do ano. É o jogo do ano, com certeza. É o bicampeão gaúcho contra o bicampeão brasileiro. Ingressos à venda. Ingressos à venda, olha aí. E depois, dia 30 de setembro, duas da tarde, São José Estepôs e Santa Maria Soldiers, esse jogo já em Santa Catarina. Aí o ingresso não está à venda, né? Porque daí é com eles lá, né, João? Quem quiser comprar ingresso, compra onde, João? Pode adquirir pelo nosso site, smsoldiers.com, tem lá. Devagar aí, smsoldiers.com. Tem a nossa lojinha lá, onde o pessoal pode comprar, além dos ingressos, camisetas, canecas, chaveiros, todo o material lá do time. Se tornar sócio também do time. Se tornar sócio torcedor também do nosso time. Legal. Também para nós é uma parte muito importante. E os pontos de venda aqui na cidade são a Barbaria Padova, a Game Center, a Wizard Idiomas, Tóquem Vestibulares. Me ajuda aí. É o Estúdio. É o Estúdio Personal. E também com os atletas, vai estar sendo divulgado por aí. Quem quiser é só entrar em contato conosco nas redes sociais, só na nossa página do Facebook, nosso Instagram. Pode entrar em contato lá que a gente dá um jeito. Vocês ainda estão com alguma dorzinha do jogo de domingo de manhã ou não? Sempre fica, né? O que dói mais? Perno? Braço? A paleta? Eu prefiro não comentar porque o programa fica no YouTube aí. O adversário não pode saber. Censurado. Mas já dá para imaginar, né? Já dá para imaginar. Mais uma vez, muito obrigado, então, a presença aqui do Leonardo, a presença do Jean, a presença do João. Dá para fazer duas duplas sertanejas aqui, né? João e Leonardo, Jean e Leonardo. Joga no futebol americano, rapaz. Joga demais, né? Joga demais. Só que eles cantem ainda. É demais, é demais. Outra vez eu me fiz cantar. Fica para a próxima. E na próxima ele vai cantar. E tomara que eles cantem o hino deles aqui com o título brasileiro, né? Porque eu tenho certeza que o Soldiers vai retornar ao Central do Esporte. Nós vamos fazer um intervalo rápido agora. Na sequência, nós voltamos para falar de estadual de futsal série bronze, com a estreia da equipe da Universidade, também do União Independente Futsal, na segunda fase da competição. Nós já voltamos. Fica com a gente aqui, hein? Um telejornal que compartilha com você o conhecimento e as atividades de especialistas que atuam na vida acadêmica. Esse é o Jornal da Unifra, um programa que informa as ações desenvolvidas pelos cursos de graduação e de pós-graduação do Centro Universitário Franciscano. Jornal da Unifra, sempre de segunda a sábado, às 6h35, aqui no canal 15 da NET ou no Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Jornal da Unifra, sempre de novo. 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 O Centro do Esporte está de volta aqui pela TV Unifra. Muito obrigado mais uma vez para você que nos acompanha pelo canal 15 da NET Santa Maria. Você pode acompanhar o Central do Esporte não só no horário em que ele vai habitualmente, 7 horas da noite, mas também nas reprises ao longo da nossa programação. Eu convido você desde já também para acompanhar outros programas da TV Unifra e lá no Unifra Online, o nosso canal do YouTube, todos os programas, a hora que você quiser, é só clicar lá, os programas vão estar lá gravadinhos, prontinhos para você acessar. O Central do Esporte no primeiro bloco falou do Santa Maria Soldiers invicto a 13 jogos já na temporada 2016-2017, 11 nessa temporada. No segundo bloco a gente fala agora de estadual de futsal Série Bronze, professor Gilson Agnes aqui conosco hoje no estúdio. Eu acho que nós vivemos extremos nesse final de semana, se nós falarmos das equipes do estadual masculino, né? Porque a equipe da Universidade jogou em casa, jogou em Santa Maria, estreou na segunda fase, perdeu de 7 a 0. O União jogou fora de casa, em Candelária, venceu por 4 a 0. Eu colocaria essa questão dos extremos exatamente isso, enquanto um foi goleado em casa, e muito goleado, eu diria, o outro goleou fora de casa. A gente começa mostrando os gols da equipe da Universidade, que jogou nos Jinais do Corinthians, professor Gilson. E olha, não encontrou a bola, não encontrou a bola, teve dificuldades, os gols a gente está vendo aqui agora. É, aí ó, o defensor da UFSM escorregou, o Beleboni fez o primeiro gol. Deu um azar ali, né, professor? Esse gol aí até tudo bem, né? Esse de jogada rápida, ó, movimentação rápida, esse de falta ensaiada, não deu para o Super. 3 a 0 para a equipe de casa. O placar do primeiro tempo. No segundo tempo, a saída errada ali, a bola sobrou, né, e o Semin fez o quarto gol. Esse gol muito bonito, olha só. Jogada ensaiada, cobrança de lateral, o passe na diagonal. O famoso gol de peito, né? De peito. Jogada ensaiada, ou melhor, individual, o Maicon fez 6 a 0. E a bola foi nas costas agora, já com o goleiro linha, o Maicon fechou 7 a 0. É uma das melhores equipes, né, da série bronze. A equipe de casca. De casca, bem entrosada, e provou isso, né? Provou isso. Um dos líderes, né, professor? Sim, sim, uma das melhores campanhas aí da primeira fase. Então, muita dificuldade para o FSM, que, olha, o resultado, assim, ele é acachapante, né? Mas tem que ter força. Tem que ter força para reagir. Esquecer esse jogo, tentar corrigir os erros ali. Porque sábado já tem outra parada difícil, lá em Vila Maria, contra o 15 de novembro, que veio a São Borges, imagine, viajou de Vila Maria até São Borges e tirou a invencibilidade da Serag em São Borges. 8 a 4. Para ver o nível de dificuldade, Agnes, que aguarda a equipe da Universidade lá em Vila Maria, né, contra o 15 de novembro. A gente tem que ter um preparo psicológico, principalmente. Por ter perdido em casa, ter um preparo psicológico agora para ir até Vila Maria e, quem sabe, trazer uma vitória, né? É, eu acho que a vitória, de certa forma, torna-se fundamental para se manter naquelas posições e para, de certa forma, disputar, né, uma classificação. Lembrando que nessa fase, professor Gilson e Agnes, as quatro equipes podem acabar se classificando. Passam as três primeiras, né, da chave e o quarto melhor colocado. Basta a equipe da Universidade ir cuidando também, né, agora as outras chaves, até para daqui a pouco, num índice técnico, como quarto colocado, passar para a próxima fase. É, essa possibilidade existe, né, eu acredito que nessa chave, cerca de 15 de novembro, né, passam com alguma tranquilidade. E a terceira vaga fica entre o Serade e o FSM. Então, a UFSM vai ter que, a Universidade vai ter que fazer a lição de casa. Sim. A lição de casa, no dia 2 de setembro, recebe a Serade aqui, né, precisa dessa vitória, porque é em casa, é um inimigo direto na classificação, e fora de casa, chulhar pontos aí necessários para garantir a classificação para a fase de mata-matas. 15 de novembro, que é o time do Armando Agostini Jr., nosso editor de imagens, e que é natural de Vila Maria, né, vai ficar com o coração dividido, mas diz ele que vai torcer para o 15 de novembro. E esse 15 aí é em número romano, viu? É verdade, é verdade. Lembra muito o 15 de Campo Bom, que lá, a equipe, né, de futebol, mas lá o 15 não. É numeral. É numeral mesmo, né, lá é numeral. Bom, se a gente teve a derrota da equipe da Universidade por 7 a 0 em Santa Maria, no ginásio do Corinthians, nós tivemos o União confirmando ainda a boa fase, né, essa retomada, ele já vinha no final da primeira fase ali muito bem, com vitórias e confirmando a terceira posição da chave na primeira fase, largou e largou como líder do grupo, né, vencendo nada mais nada menos do que a equipe do Atlético Candelariense em Candelária, 4 a 0. Nós temos os gols aqui para mostrar para o pessoal do Central do Esporte também, ó. Nas imagens aí, ó, foram os três gols do Índio. O Índio, roubada de bola, o torcedor vai lá, é um ginásio pequeno, né, ó, outro contra-ataque agora. E de novo o Índio. Sábado foi dia de Índio lá em Candelária, né, as imagens aí do Matias de Paula Leiria. Jogada rápida, olha só, armação do goleiro, né, e aí... O Lucas Pérez. Aí, ó, gol de peito também, professora. Como é bonito uma movimentação rápida no futsal, né, tira a defesa do prumo ali de qualquer maneira. Três gols do Índio e um gol do Lucas Pérez lá em Candelária, Agnes. Exatamente. O que dá para dizer no União, hein? Eu acho que está confirmando a terceira, a campanha que ficou, que fez na primeira... Terceira posição, né. Terceira posição na primeira fase da série bronze. Só está confirmando boa campanha e o bom resultado que fez. Agora recebe o Somos Igreja de Cruz Alta. Isso. Que perdeu em casa para Teutônia por 4x2. Exato. E até por esse motivo, por ter vencido só por dois gols de diferença a equipe do Teutônia, é que o União Independente Futsal é o líder, né. Tem uma vitória, tem saldo 4, a equipe de Teutônia tem saldo 2. Deixou a União Independente Futsal aí nessa primeira colocação na chave. Se a equipe da universidade vai ter que criar um fator psicológico, como a Agnes colocava, professor Gilson e Agnes, o que será que a União faz para esse jogo agora? Joga em casa, joga contra a equipe de Cruz Alta, que perdeu em casa. Porque de certa forma a equipe de Cruz Alta vai querer vir, né, fazer o crime, como a gente fala, né, no futsal, né, na linguagem esportiva. Fazendo a lição de casa, professor, eu acredito que, por exemplo, são três jogos em casa. Vencendo as três partidas em casa, acredito que está classificado uma equipe, né. Sim, 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 sim. São três equipes que classificam. Dificilmente um quarto colocado vai vencer três partidas, vamos colocar assim. Agora, é importante essa soma de pontos aí, porque vai definir, né, depois as 16 equipes, né, pelo aproveitamento. Então, a vitória é importante, é fundamental a soma de três pontos e também o somatório, né, de pontos para, na hora dos mata-matas, você, de repente, na teoria, pegar um adversário mais fraco e ainda decidir em casa. Sim, sim. É por aí, Agnes, é mesmo? Eu acho, sim. Fazendo o papel de casa, confirmando a boa campanha. Tem tudo. Só tem tudo para encaminhar logo a classificação. Sim. A Agnes, professor Gilson, traz informações para nós também do futsal feminino, a equipe do União, né, tem uma equipe disputando o estadual. Como é que tem sido o desempenho da equipe feminina do União? Elas venceram os dois últimos jogos e conseguiram classificar, né, para a próxima fase. Agora, na segunda fase, no primeiro jogo, elas foram à Uruguaiana e perderam para o Sele Master por 9x1, que é o líder da competição, né, da chave, e que está 14 jogos invicto. Então, não tinha muito o que fazer. Sim. É a equipe que desponta, né, desponta na competição. Teve uma situação complicada, que foi um acidente, né, no retorno de uma viagem a Rodeio Bonito, mas menos mal aí que boa parte das atletas, né, se recuperou de forma rápida, né, teve pequenas lesões e continua jogando, né. O Futsal tem muita tradição em Uruguaiana, tanto com a Uruguaianense, né, como o próprio Henrique Braibank falou aqui no programa, e também com a Sele Master do Futsal feminino. Nós temos o próximo jogo da equipe feminina. O próximo jogo, sim, é dia 26, aqui em Santa Maria, contra o Cometa, de Rodeio Bonito. 26, próximo sábado, né. Isso. Próximo sábado contra a equipe do Cometa, de Rodeio Bonito. Olha aí. Pelas informações, teremos uma rodada dupla. Olha aí. Perfeito, é verdade, é verdade. O União joga às 8 da noite, né. É possível que tenhamos essa rodada dupla. De repente, a preliminar com o jogo do Futsal feminino e o jogo de fundo, daí com a equipe do União, enfrentando a equipe de Cruz Alta pelo estadual Série Bronze de Futsal. Eu acredito também que as meninas também precisam de um preparo psicológico por ter perdido por um placar extenso, fora de casa, né, e por ter classificado em cima do laço para a próxima fase. Sim. Acho que um preparo psicológico, uma entrosada ali de bola, tem tudo para dar certo. É o primeiro ano, né. É. É o primeiro ano do Futsal feminino, tem uma parceria com a Faculdade Metodista, enfim, e é interessante, é interessante que Santa Maria ganhe essa condição. O Novo Horizonte também, na categoria de base, aí, logrou êxito no quadrangular final, né, vai disputá-lo. Então, o Futsal de Santa Maria, ele tem recursos humanos, né. Sim. Tem bons recursos humanos aí, talvez, melhorando um pouquinho o investimento aí, né, nós tenhamos equipes se destacando cada vez mais. Um caminho ainda melhor, dá para se colocar, assim, nas próximas temporadas, né. O Sub-20 da Universidade também estreia na segunda fase no final de semana, né, recebendo, se eu não estou enganado, o Atlântico de Erechim, aqui em Santa Maria. Bem, uma equipe fortíssima, tradicional, né, do futebol gaúcho, uma pedreira gigante, aí eu colocaria uma pedra enorme, né, no caminho da equipe da Universidade, a equipe do Atlântico de Erechim, mesmo jogando aqui em Santa Maria. A gente fica na torcida, para que a União consiga confirmar, né, o resultado que vem confirmando, a boa fase. Para que a equipe da Universidade consiga reencontrar o caminho das vitórias, que foi tão bom, né, professor Gilson? Lá no começo do Estadual, série bronze, engatou uma série ali de partidas. Até na última partida da primeira fase, contra a Serag, também fez um... Sim. Teve uma bela atuação, né, e agora sim, esse resultado negativo aí, contra a Serca... Que abala, né? Abala um pouquinho, mas precisa ser superado. Começou bem, começou bem na série bronze, aí teve uma série instável ali de várias derrotas consecutivas, recuperou-se na última rodada, confirmando a classificação, mas esse 7x0 aí, de certa forma, dá uma abalada. Eu acho que, como a Agnes colocava, não vai ser só fisicamente e taticamente o trabalho a ser desenvolvido pela equipe da Universidade. Mas o Gabriel Pranck, ele conversa muito com os jogadores, enfim, né, quem comanda o projeto, também os próprios jogadores, né, devem ter sentido muito essa derrota. Sim. Mas é preciso colocar a cabeça no lugar e buscar, né, a reabilitação. Pelo lado do União Independente, a manutenção, né, do aspecto de concentração no campeonato. Sim. Não tem nada a ganho, né, não tem nada a ganho. Manter essa sequência, o time é bem entrosado, né, conseguindo bons resultados. Sim. Mas subindo a escada degrau por degrau. Quero a opinião de vocês, parece-me que esses resultados do União mostram a efetividade, enfim, o bom desempenho também do trabalho do técnico Rodrigo Gomes, que substituiu, né, ele era auxiliar do Henrique Braibante quando o Henrique foi pra Uruguaianense e, enfim, encarou a bronca, permaneceu ali, foi firme, né, o União balançou um pouquinho no começo, mas retomou o bom início da série bronze e parece que agora vai mostrando mesmo que reencontrou o trilho. Não sei se vocês veem dessa maneira. Matou no peito a responsa e deu certo. E deu certo, né. A partir disso, o União vem conseguindo aí os resultados que consegue e a gente torce também pra que o União consiga cada vez mais vencer as partidas. Vamos encerrando o programa por aqui então? Maravilha. Voltamos na próxima semana com o Central do Esporte, a gente reforça o convite então pro pessoal dia 2 de setembro, 2 da tarde, estádio Presidente Vargas, tem Santa Maria Soldiers contra o T-Rex, o torcedor tem que comparecer lá, ajudar a equipe do Santa Maria Soldiers a fixar. É o jogo do ano até agora aqui em Santa Maria, o bicampeão brasileiro contra o bicampeão Caucho. E é uma equipe que não decepciona o torcedor, seja em casa ou fora de casa. Voltamos na próxima terça então, um grande abraço a todos, até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri